O Goiás sobrou no campeonato estadual, abriu vários pontos de vantagem sobre os demais concorrentes e era cotado para conquistar o tricampeonato. Acabou perdendo para o Atlético. Para piorar a situação, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo modesto Botafogo da Paraíba. O que estava quase perfeito, se transformou em desconfiança. Tem vários exemplos, futebol muito dinâmico. Da mesma forma que a gente está lá em cima, daqui a pouco a gente está lá embaixo e volta para cima de novo. O futebol é assim. E aconteceram essas situações adversas com a gente. Perder o campeonato no último minuto, praticamente no último lance. Sermos eliminados da Copa do Brasil, mas esse grupo já mostrou que tem valor. A gente sabe do nosso valor e não vai ser esses resultados ruins que vai apagar o que a gente vem fazendo. Nosso trabalho diário, que é o mais importante. Com certeza a gente tem muito para mostrar nesse brasileiro. E por tudo o que aconteceu com o Goiás nos últimos dias, o pensamento do torcedor não é de otimismo. Não de um Goiás vitorioso e de sucesso na Série A. Mas sim, de Série o candidato ao rebaixamento. Primeiro que para tirar uma conclusão é muito cedo. Eu acho que a primeira rodada do campeonato, lógico que a gente não está pensando em nenhum momento brigar por rebaixamento. Eu acho que a gente tem objetivos grandes na competição. Manter ou melhorar a colocação do ano passado, eu acho que é uma responsabilidade grande para a gente. E de maneira alguma vamos fugir disso.